olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 164 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço 6 mais 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha a primeira carreira eu faço uma correntinha um ponto baixo vou pular 12 aqui no terceiro vou fazer um leque de um ponto alto 22 correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar um e dois vou pular aqui novamente 12 aqui no terceiro um ponto baixo tá agora é só repetir por 12 aqui no terceiro faço um leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo ok da mesma forma que eu comecei eu terminei tá então segunda carreira uma duas três quatro cinco correntinhas viro vou fazer um ponto baixo aqui no meio do leque duas correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo duas correntinhas e um ponto baixo aqui no meio do leque então agora é só repetir duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo duas correntinhas um ponto baixo aqui no meio do leque ok aqui no final duas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo agora eu vou repetir novamente a primeira ea segunda carreira tá então aqui uma correntinha virou aqui no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo aqui no ponto baixo eu faço meu leque tá de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos aqui no ponto alto um ponto baixo e assim que vou seguir fazendo esta ea próxima tá eu repetir tá agora a gente vai fazer a quinta carreira faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas e nesse próximo espaço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vem nesse próximo espaço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo agora só repetir novamente três quatro cinco seis sete oito nove dez no próximo espaço um ponto baixo aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo ok eu fiz até esse último espaço tá dois pontos baixos agora para terminar vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou dar uma duas três lançadas eu conto aqui um dois aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima eu faço um ponto alto triplo aqui ok agora sexta carreira faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinha duas correntinha eu pego aqui no meio da argolinha e faço um ponto baixo tá agora é só repetir duas correntinhas pega a próxima argolinha e faço um ponto baixo tá e assim que vou seguir fazendo então agora eu vou voltar a primeira carreira tá faço aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto baixo eu vou fazer meu leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e um e dois tá aqui no próximo ponto baixo eu repito meu ponto baixo no próximo ponto baixo eu faço meu leque ok então é só repetir esta carreira e as demais tá bom até a próxima obrigada beijos e aí aí e aí